O outro ponto foi que o cabo da senhora falou que todo poder emana de Deus, que o exerce de forma direta e também entra perto do povo. Eu pergunto, dentro do estatuto do PSOL, no artigo de número 5 e 90, diz o quê? Liberdade de expressão religiosa. Liberdade de expressão religiosa. A Constituição Federal fala o seguinte, pressupõe-se que o Estado laico é de imediato, é liberdade de expressão religiosa. Artigo de número 5, eu pagarei de todo poder emana de Deus e eu estou sendo perseguido dentro do meu partido por falar isso. Para concluir, aí eu venho dizer aqui, se eu estou sendo suspenso, então o excelentíssimo deputado Jean Wyllys vai ter que ser suspenso. Por que da senhora? Porque ele propôs que os nossos alunos, das nossas escolas, tivessem o ensino do Estado Islâmico dentro da escola. A PL dele é a PL de número 178-2008. Sustenta ele. Sustenta também o freixo. Sustenta o freixo na Brasil, na Rio, porque ele, sem consultar toda a bandeira do PSOL, sem consultar o partido, vem o coelho segundo turno, a presidência de um grupo PT, sem consultar ninguém. Então, suspeita ele também. Faça mais, faça mais. Dentro do programa do PSOL, diz que é proibido aceitar doação de campanha. Por que alguns parametrais do PSOL aceitar? Suspente antes, que eu quero ver. Suspente. E é uma concluir, presidente. Para concluir, quando eu falo que todo o poder é brasileiro, eu falo do regimento interno aqui na casa. A 5.79, diz assim, olha só isso. 7.79 diz, a Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo da sessão. Sobre a mesa, à disposição de quem ela quiser fazer uso, eu quero fazer uso nela aqui agora. Segure aí, não tem muito pressivo. Dá mais um, Gilberto. Ela não pode sair da mesa. Dá mais um. Ela não pode sair da mesa. Essa é a residência, não tem paz. Essa é a residência que dá 30 segundos pra vocês, senhor. Por que o governo não permite que eu pegue essa bíblia pra lá? Ela tem que ficar na mesa. Ela tá na mesa. E é o famoso salmo de 62, que diz assim, no verso de 11. Uma vez falou Deus. Duas vezes eu ouvi. Que todo o poder pertence a Deus. Vamos lá. 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 Obrigado.